e você sabe porque os cães ficam grudados depois de cruzar e quais os riscos que eles correm se você tentar separá-los não então vem comigo em mais um vídeo aqui no clube dos bichos Olá eu sou Guilherme Rezende sou médico veterinário você está no clube dos bichos o canal que leva até você informação de qualidade sobre o seu animal de estimação um fato que assusta alguns tutores desavisados ou até mesmo causa preocupação é que os cachorros ficam grudados após o cruzamento essa posição consiste na junção dos dois animais virados em direções opostas unidos pela região caudal apesar de parecer desconfortável essa é apenas uma das fases do acasalamento a a verdade é que a geração de novos peludinhos tem algumas características bem peculiares e é interessante que nós seres humanos entendamos como ela funciona e você sabe se isso é normal com os cães a penetração começa com pênis ainda flácido isso é possível porque os cachorros apresentam o osso peniano que permite que a penetração aconteça apenas através da fricção é somente após isso que a ereção acontece após a ereção um órgão chamado burro peniano que é uma estrutura que fica bem na base do pênis ele se enche de sangue e por consequência ele aumenta de volume por outro lado as fêmeas apresentam bem na entrada da vagina um anel fibromuscular de diâmetro bem reduzido e é justamente esse anel que é responsável por manter os animais grudados após o cruzamento quando o macho faz a penetração e o bulbo peniano se enche de sangue ele se encaixa por dentro desse anel da entrada da vagina da fêmea e os animais ficam grudados então sim os cachorros ficarem grudados é super normal e até benéfico para o acasalamento e para a manutenção da espécie camina inclusive existe um momento certo para o cachorro macho fazer a sua primeira cruza nós temos um vídeo exatamente sobre esse assunto aqui no nosso canal eu vou deixar o link desse vídeo do card aqui em cima para que você possa assistir depois e para que isso tudo a explicação é bem simples e envolve uma questão evolutiva da espécie camina a ejaculação do cachorro macho acontece em três frases ou em três frações a fração uretral a fração espermática EA fração prostática essas três fases da ejaculação do cachorro são lentas mas elas são fundamentais para que os cães tem uma maior probabilidade de gerar uma nova ninhada no total a cópula pode durar de 20 a 60 minutos mas ela dura em média em torno de 30 minutos se os cães não ficassem grudados a chance deles conseguirem reproduzir iria diminuir bastante e está gostando das orientações do clube dos bichos para receber mais dicas e orientações sobre os animais entre também no nosso canal no telegram eu vou deixar o link do nosso canal no telegram aqui na descrição desse vídeo por ser uma etapa comum e necessária no cruzamento dos cachorros o simples fato dos cães ficarem grudados não vai garantir a fecundação nem fazer com que a fêmea fique grávida esse é um ato que contribui para a gestação mas não é um indicativo nenhuma garantia de fecundação muitos tutores me perguntam o que fazer durante esse momento que os cachorros estão grudados a boa notícia é que não tem nada para se fazer desde que os animais se reproduzam da maneira adequada sem interferir afinal isso é da natureza deles o que você não pode fazer em hipótese alguma é tentar separar os cachorros nada de bater jogar água ou tentar puxar os cachorros você pode ferir os animais os cachorros machos podem apresentar fraturas de pênis e as fêmeas podem apresentar lacerações na vagina e me conta aqui você tem alguma dúvida sobre a reprodução dos cachorros deixe sua dúvida aqui nos comentários para que nós aqui do clube dos bichos possamos responder para você e gostou de mais um vídeo aqui no clube dos bichos compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que também tem um cãozinho em casa vamos levar informação de qualidade a todos os amantes de animais muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo aqui no clube